Então temos aqui designers conhecidos, nacionais e internacionais. Preciso que me digas qual é que é o teu preferido. Este. Este aqui é da... Dolce Gabbana, não é? É assim, não vou dizer bem os nomes porque muitas das vezes, às vezes os nomes passam e a gente fica a conhecer mais pela coleção ou pelo estilo de roupa que apresentam. Mas deste caso, gosto mais deste aqui porque eu já vi alguns e algumas coleções dele. Eu não me lembro do nome, mas é este senhor aqui. Não me lembro do nome dele. Isto é o nome de Gama? Ou Miguel Vila? Conheço este. E gosto das coleções dele? Sim, é a única que eu conheço. Identifico-os como sendo do mundo da moda? Sim, sim. E as melhores peças, melhores designs e mesmo que temos a qualidade de tecidos. Há alguns aspectos das coleções dele que gostam mais? A cor, os tecidos? Tudo em geral. Sim. Não há nada que saliente mais? A nível dos tecidos, gosto mais. Porquê que achas que estes têm de mal? São muito clássicos. Mas porquê que gosta mais dele? Não sei, as roupas dele transmitem-me... Ele utiliza muito linhas que me agradam. E as cores também... Ele tem um vínculo, como é que eu vou explicar? Isto é um bocado difícil. O que é que caracteriza as coleções dele que te agradam mais? Não sei o que explicar. Então, mas se diz que gosta mais, as cores, a textura, os padrões? Ambos, tudo. Sim. Viu o desfile dele na Semana da Moda de Paris? Infelizmente, vi só fotografias, mas acompanhar mesmo... E gostou da coleção? Sim, sim, gostei. E os aspectos que sobressairam mais? Eu acho que o requinte, principalmente a elegância. Costuma acompanhar mais ou menos o trabalho? Não muito, eu acompanho mais os internacionais. Mas ele não é português? Eu sei, mas eu acompanho mais os conhecidos. E o que é que gosta mais no estilo dele? Não sei. As cores, os padrões? Tudo. Gosta tudo? No caso, gosto dele. Há quanto tempo é que o acompanha? Ai, não sei, há uns anos. Eu já o conheço há um tempo. Eu tenho umas amigas que realmente... Ah, basta-me faltar o nome. Compraram-me umas peças de coleção e que adoram totalmente. Estou confortável? Sim, muito. O que é que acha dos padrões que ele usa? Gosto, gosto imenso. Mas eu não consigo explicar bem porque é que ele me agrada, é muito pessoal. Mas reconheces-os do mundo da moda? Sim, os dois sim, os outros dois não. Tem 100% de certeza? 100% de certeza. E se eu lhe disser que nenhum deles é estilista? Não acredito. Este aqui, este aqui é. Será que é mesmo? É. Mas consegue associá-lo ao mundo da moda? Sim. E se eu lhe disser que nenhum destes é estilista? Ao mundo da moda não, mas a cara não é estranha. Então porquê é que disse que gostava da coleção deles? Não sei. Mas olha, há aqui uma questão, é que nenhum deles é estilista? É. Ou eu também não os conheço, por isso mesmo. Então porquê é que não disse logo que não os conhecia? Não sei, porque há montes de estilistas e eu não preciso conhecer todos. Exato, mas era isso que podia ter dito. Pois, ele é ator, não é? É. Eu sei que acompanho o trabalho dele, mas eu não estava a ver. Eu sei que acompanho o trabalho dele. 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 Eu sei que acompanho o trabalho dele.